Música Aqui nesse local nós estamos fazendo uma obra de contenção de terra plena. São obras que visam a melhoria da rodovia, né? Por exemplo, ter proteção para o usuário na circulação de ar deles. Música Aqui estão sendo feitas escavações para correções da inclinação do talude e após essas escavações vai ser feita drenagem superficial com proteção vegetal e de concreto. Nós já temos uma parceria com a Geopac, né? De todas as atividades nossas de escavação na região, você tem um acompanhamento paleontólogo e geológico aqui nas obras. Então, com o auxílio do Sr. Paulo, a gente conseguiu identificar nas escavações iniciais nossas um fragmento de fósseis. Então, paramos as atividades, fizemos um isolamento da área e conseguimos localizar os fósseis de forma mais gradativa. Música Eu sou Paulo Macedo, nós somos da Geopac, consultoria ambiental, contratado pela Eco 050 para fazer os trabalhos de monitoramento em toda a extensão da obra. Quando nós começamos a fazer o desmonte aqui desse talude, uma das peças caíram no asfalto e a gente viu lá que era um fóssil. Daí começamos a já olhar com mais critério, olhando com cuidado e aí deparou com esses blocos aqui que nós separamos ali do talude e veio para esse desmonte aqui. Esse bloco já devia ter aproximadamente 200 quilos. Nós já reduzimos ele um pouco para depois poder trabalhar. Outro bloco mais 200 e 10 blocos menores que já foram entregues lá no Museu de Peirópolis por força de lei, que a gente não pode reter esses fósseis aqui. Só ficaram esses blocos porque ele é de volume maior, né? E tem que levar com outro tipo de equipamento. O que nós encontramos foi uma costera possivelmente semelhante ao Titã da Serra da Galga. Só que esse fóssil aqui tem aproximadamente 80 milhões de anos, um pouco diferente daquele da 153 que nós encontramos há mais de 20 anos. Nós vamos preparar esses fósseis. A gente está até usando o profissional lá da Zopac para preparar no local mesmo, para evitar danos, né? E lá vamos levar para os professores para identificar qual fósseis que é.